Bom dia gente, estou aqui para mostrar a realidade do Rio Salgado aqui para vocês aqui em Aurora, Ceará Hoje dia 28 de janeiro de 2024 Essa é a real situação do Rio Salgado hoje Esse vídeo está sendo gravado agora pela manhã 7h17 da manhã do dia 28 de janeiro de 2024 Pessoal, aqui é gravado aqui na ponte do Rio Salgado em Aurora, Ceará Pessoal, aqui para quem gosta de acompanhar o canal David Viana e ver o Rio descendo com muita água Que nem eu, gosto muito, muito mesmo Eu sinto prazer em vir aqui gravar vídeo Porque eu gosto de ver muito esse Rio aqui com muita água Mas como a gente sabe, mês de janeiro não é mês do Açudo Castrão pegar água E nem é mês do Rio Salgado botar uma cheia enorme Isso aí geralmente acontece sempre no mês de Março O mês de Março é sempre o responsável Todos os anos, o mês de Março é responsável por mandar uma cheia boa para dentro do Castanhão Mas só você vê a realidade, ali já está quase apartando, está descendo bem pouquinho a água Aqui ainda está descendo Porque é a parte mais baixa Ainda está descendo alguma coisinha de água Está vendo? Mas sabe qual a vantagem? A vantagem é porque o Rio está cheio De ponta a ponta até lá o Castanhão está cheio Quando voltar a chover pesado O Rio vai descer água rapidamente e vai chegar no Castanhão muito rápido E é isso aí pessoal Desejo um bom dia a todos vocês aí E quem não for inscrito no canal de Viana aí Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo pessoal Para ficar sempre por dentro aí dos vídeos aí E é isso Só pedir a Deus que fevereiro, pelo menos fevereiro, dê uma chuva boa E Março venha representando aí o inverno aí Se Deus quiser Valeu pessoal, tamo junto